O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra Pergunta, no caso, então, o processo seria para dar tempo de curar o espírito? Ramatiz, quando alguém contrai uma patologia bacteriana na Terra necessita de antibiótico. Mas não significa que ao tomar a primeira dose estará curado. Dependendo do problema, ele poderá precisar do medicamento por 5 a 15 dias, por exemplo, e mesmo assim, depois de terminado o tratamento, algumas características da doença ainda se manifestam, apesar dela já não existir mais. O mesmo ocorre com a doença do espírito. Durante séculos um espírito adquire karmas negativos em suas várias encarnações, e não será de uma hora para outra que conseguirá resgatar toda essa dívida. Dessa forma, o tempo de aviso até a chegada do Astro Intruso corresponde ao tratamento que esse espírito precisa ministrar a si mesmo para curar suas imperfeições. Entretanto, dada a situação da maioria, poucos terão chances de reencarnar e completar o processo da cura. Pergunta, isso significa que o Apocalipse é o retrato e o andamento de uma doença? Ramatiz, na realidade há muito a humanidade está doente. Porém não se cuidava nem tomava os remédios necessários, e isso agravou o quadro. A fase que antecede a chegada do Astro Intruso é o momento em que a doença se instala na sua forma mais cruel, adivinda então o colapso total com o dia do cataclismo. Pergunta, quer dizer que, até a chegada do Astro Intruso, o planeta enfrentará enorme carga para o Bato Aré. Ramatiz, para que os homens meditem sobre o que raramente meditam. Sobre eles mesmos, e os tipos de conduta que adotam na vida. E mais do que nunca a vigilância será necessária. Porque de tempos em tempos ocorrerão breves períodos de tranquilidade, que farão muitos pensarem equivocadamente que o mal se afastou da vida. E qualquer descuido trará problemas futuros. Entra-se numa fase na Terra que os homens deverão cuidar da própria evolução de maneira irreversível. Não poderão mais baixar a guarda como fazem há séculos. Pergunta, no sistema solar, apenas a Terra será afetada? Ramatiz, dizer que só a Terra será afetada seria o mesmo que afirmar que a programação da espiritualidade no que concerne a região está vinculada aos desígnios da Terra. Outros planetas do sistema solar, onde existe vida espiritual, também receberão algum tipo de influência corretiva, a exemplo do que ocorre com planetas cujas órbitas são tangenciadas pelo astro intruso, em outros sistemas solares. Porém não de forma tão drástica quanto a Terra. A humanidade tem por hábito colocar seu planeta como centro do universo, esquecendo que somente na Via Láctea existem mais de 100 milhões de sistemas solares e que a cada minuto mais de 25 mil são criados apenas no restrito plano universal que vocês estão habituados a visualizar. Pergunta, considerando que maiores informações sobre o astro intruso ainda são necessárias, caberiam outras abordagens sobre o assunto. São possíveis novas revelações? Ramatiz, o dever dos habitantes dos planos de luz é colaborar com a evolução dos Espíritos, trazendo-os ao caminho da razão plena que conduz ao Pai Celestial. Sendo assim, os ensinamentos e revelações precisam ser aplicados parcimoniosamente, com o intuito primordial de elucidarem as dúvidas. Caso contrário, afirmariam valores confusos, para mentes ainda incrédulas, dificultando o aprendizado, e mantendo a ignorância de muitos que não se atreveriam a prosseguir na busca do saber, por temor ou acomodação. Como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 5, A providência revela as verdades de forma gradual. E lembra que Jesus está com a razão quando afirmou que não há nada de oculto que não deva ser revelado, e que um dia tudo será descoberto. Mas o que o homem não compreender na Terra lhe será transmitido em mundos mais avançados e quando estiver mais purificado. Dessa forma, podem ser retiradas dessas assertivas duas fortes constatações. A primeira, que os ensinamentos devem ser ministrados conforme o grau evolutivo de cada homem, conforme o plano em que se encontra. Pois seria inadmissível, por exemplo, ensinar medicina a uma criança que está ingressando no curso de alfabetização. Segundo, o aspecto da humildade de Kardec, que assim demonstra ser a sua própria obra incapaz de revelar tudo o que os homens precisam saber. Qualificando-a como um instrumento aplicável ao estágio evolutivo da Terra, deixando revelações mais complexas a ser ministradas em esferas superiores à medida que o Espírito evolui fora do planeta. Pois, seria mesmo uma contradição dizer que tudo pode ser assimilado na Terra. Fato que classificaria o orbe local equivocadamente como paradigma da didática divina. Pergunta, mas, retornando ao assunto astro-intruso, ele se apresenta como mero veículo de transporte astral, ou como plano reencarnatório. Pode nos falar novamente sobre isso? Ramatis, os homens costumam adotar posturas inflexíveis sobre assuntos relacionados à espiritualidade, esquecendo que Deus é a expressão máxima do dinamismo e da flexibilidade virtuosa. Basta que entendam sua capacidade infinita de perdoar, e sua habilidade eterna de criar. O astro-intruso tem múltiplas funções, conforme a programação da espiritualidade, no sentido de atender à evolução daqueles que ali se encontram, bem como a catar as emergências verificadas em sua trajetória. E uma delas é a de recolher, migrar e alocar espíritos em desenvolvimento primário. Assim, como já mencionei antes, as funções mais claras para os homens são duas. Por um lado, recolher entidades em planetas onde elas obstruem o desenvolvimento local, deixando-as em outros que lhes convêm no processo evolutivo. E, ademais, também lhes conceder o suporte reencanatório no próprio astro, quando isso se fizer mister. Tarefas que implicam a questão antes abordada sobre a flexibilidade divina. O plano reencanatório do astro é extremamente grosseiro, onde imperam a ignorância e o sofrimento em níveis assustadoramente inferiores. E as provações são de tamanha escala, que várias entidades espirituais rapidamente alcançam consciência maior de seus estados, solicitando clemência e novas chances. E como Deus não é inflexível, O astro, tampouco o tirano, permite que sejam deixados em diversos planetas com melhor nível evolutivo na trajetória do astro. Da mesma forma que, para outros irmãos, o astro servirá apenas de ônibus astral, conduzindo-os de um planeta a outro. Tudo conforme a necessidade de cada espírito que ali se encontra. Pois, como disse, o dever da espiritualidade de luz é patrocinar a evolução de todos, porém caso a caso, conforme a necessidade de cada um. Pergunta Basta pedir para deixar o astro e o espírito migra para o planeta mais próximo que lhe convém? Ramatis A autorização para deixar o astro intruso decorre do aprendizado que o espírito alcançou ali, sem subterfúgios. No plano espiritual a verdade é clara, nada fica escondido perante a luz. Assim, cada espírito revela em sua essência o aprendizado que obteve, sem mentiras. E fica por conta do livre-arbítrio o seu comportamento posterior. Pergunta, portanto, parece ser o astro intruso um instrumento evolutivo a serviço da flexibilidade patrocinada pelos planos de luz? Ramatis, Os homens precisam adotar uma postura menos rígida quanto aos seus pontos de vista, aí incluindo as comunicações que recebem do astral. A rigidez de muitos conceitos e interpretações conduz ao fanatismo e às intransigências, qualificações que não coadunam com a sabedoria divina. É preciso lembrar que evolução é dinamismo. Inflexibilidade é a estática que despreza o bom senso. E os seres de luz são extremamente flexíveis em suas abordagens, atendendo ao bom senso que cada momento exige. Pois é assim que Deus age em relação a seus filhos. Pergunta, A passagem do astro intruso é um acontecimento certo de ocorrer periodicamente. Ramatis, É um evento determinístico, pois o astro configura-se como o grande ajustador que promove o karma planetário. Pergunta, A migração dessa forma, conduzida pelo astro intruso, pode promover o transporte de espíritos do orbe terrestre para outros planetas? Ramatis, sim, pois depende da necessidade evolutiva de cada espírito, que pode ser retirado da Terra e transportado para outro planeta, de constituição vibratória ainda primária. Da mesma maneira que se a sua condição assim exigir, inicia um ciclo reencanatório no ambiente degenerante do próprio astro, até que, com os ensinamentos recebidos com as provações, se encontre em condições de desembarcar em planeta de aura mais leve, podendo ser inclusive a própria Terra. Pergunta, Por que a necessidade de um astro denso para realizar todo esse transporte? Ramatis, o trato com espíritos ainda passíveis de grandes passos na evolução precisa ser realizado em ambientes que eles compreendam, o material. Assim, o astro intruso funciona como o dínamo único de eventos múltiplos nas grandes transmutações planetárias. Ele surge como um bólido que através do cataclismo concede nova face à natureza local, higieniza a aura planetária absorvendo plasmas negativos e entidades afins, para que sigam em seu orbe com propósitos reencarnatórios ou de transporte, deixando sobreviventes e desencarnados em torno do planeta atingido para que construam a nova humanidade. Além de desembarcar outros que já cumpriram fases kármicas em seus ambientes materiais e umbrais espirituais hostis. Continua na parte 7